Amigo, você perdeu o falso documento, foi? O que foi que aconteceu com o meu amigo? O negócio de dar um auxílio aí. O que foi que aconteceu com o auxílio? É que eu fiz o meu auxílio, eu fiz o primeiro mês que eu recebi. Eu fiz o auxílio, o primeiro mês eu recebi bem. Aí quando deu sexta-feira, que era pra me receber no dia 13, sábado. Aí sexta-feira nós oiamos, o dinheiro tava na conta. Aí quando deu sábado de manhã, que nós fomos ao dinheiro, o dinheiro não tava mais na conta. O dinheiro, quer dizer que o dinheiro do auxílio seu sumiu? Sumiu, dá conta de uma hora pra outra, da noite pro dia. E o que é que eles dizem lá, que alguém recebeu? Eu quero dizer lá que a mulher, que nós íamos na conta sexta-feira à noite. Aí nós íamos na conta sexta-feira à noite, tava. Aí no sábado, quando eu cheguei lá pra receber umas 10 horas, a mulher disse que o dinheiro não tava mais na conta. Alguém tirou? Alguém tirou. Aí eles estão, a mulher que foi o cadastro pra mim, disse que foi eu, só que não foi eu que tirei. Não foi você? Não foi eu, tá todo mundo de prova lá em casa, que eu não tirei, tá todo mundo prezando, tem... Prezando de aula lá em casa pra minha mãe comer, que tá de neném novo. O que aconteceu com o meu amigo? Rapaz, é o seguinte, eu tô aqui por um simples casado. Eu moro na comunidade Macaúba, ajudo o povo da forma que eu posso. Então, eu ajudei uma pessoa lá com o auxílio emergencial. Ah, é aquele caso que o cara veio ontem aqui, dizer que você fez um, ele recebeu, e agora diz que você ficou com o outro. Exatamente. Procede isso? Não, não prossegue, até por isso que eu estou aqui na delegacia, porque ele tá fazendo uma falsa acusação de uma coisa que eu não... Eu fiz o auxílio pra ele. Ajudou ele? Ajudei, ajudei, ele queria que eu transferisse pra minha conta, e não deu certo. Quando eu fui cadastrar o CPF dele, já tinham cadastrado o CPF dele, outra pessoa, que eu não sei lá quem, né? Então, não deu certo, eu digo, vai pra Caixa Econômica, que você recebe. Ele foi receber a primeira parcela, então, chegou a segunda parcela, ele foi receber enxapadinha. Chegou lá, o gerente disse pra ele que tinham pago um boleto de 600 reais, que eu não entendo esse boleto de 600 reais. Então, ele retornou a manda do gerente pra me procurar, e me procurou simplesmente olhando na minha cara. Foi tu que gastou meu dinheiro. E? Sim. Ameaçou, ameaçador. Foi tu que gastou meu dinheiro, eu digo, não, rapaz. Depois amanhã eu vou à delegacia, eu digo, vou com você. Ele ignorou. Aí, passou, passou, eu fico sabendo que ele tava jogando na rua, que eu tinha gasto dinheiro dele. Aí, ontem ele veio pra cá. Ele nem sabia. Quando fui ver uma... Você pode provar que você não fez isso? Olha, a prova, eu tenho testemunho, eu tenho testemunho. Você não assinou nada? Eu não assinei nada, eu apenas fiz pra ele, pra ajudar ele. Tá entendendo? Você acha que alguém recebeu, ou ele recebeu e agora fica com essa? Olha, tem a... A única hipótese que eu posso dizer é que eu... Não fui eu que usei o dinheiro dele. Não fui você. Não fui eu. Você vai provar. Eu vou provar que não fui eu. E ele tá fazendo uma acusação sem prova. E eu creio que a justiça vai ser feita. Eu vou restar um BO também, aqui. E... Calunha e defamação. Calunha e defamação. Porque, sinceramente... Tudo isso aconteceu no povoado Macaúba. No povoado Macaúba. E de alguns que eu já ajudei lá, ele foi a única pessoa que aconteceu isso. Assim, eu não sou contra ele andar atrás do direito dele. Agora, o que eu tô achando chato, ele tá usando o meu nome como eu usei o dinheiro dele. Porque eu não fiz isso. Ok, muito obrigado. Olha, da delegacia de polícia hoje aqui da cidade de Coroa, tá? Tudo calmo, tudo tranquilo. Só essa bronca que ontem veio um rapaz aqui acusar este aqui, dizendo que fez o cadastro dele no emergencial. Não é isso? E aí, do governo federal, e segundo ele, disse que não recebeu a segunda parcela de 600. E segundo ele, acusa o rapaz aqui de ter ficado com 600. E o rapaz disse que não foi ele que pegou esse dinheiro. Apenas ajudou ele na primeira parcela em cadastrar ele, tá? Cadastrou, cobrou alguma coisa ou não? Não, cobrei não. Por amizade. Por amizade, pra ajudar mesmo. Porque eu já fiz várias pessoas no povoado e simplesmente pra ajudar. Pra ajudar. Pra ajudar. Porque eu gosto de ajudar as pessoas. Eu ajudo as pessoas, não é por dinheiro, não é por motivo político. Eu ajudo as pessoas, é porque eu gosto de ajudar.